Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de março de 2020. Está começando o Panorama. Nesta edição, vamos trazer a atualização dos números referentes ao coronavírus em Caratinga e região. Tem também uma nota de esclarecimento do Cazu sobre um atestado médico que circula nas redes sociais. Uma reportagem sobre as principais fake news do momento. As medidas adotadas pela Diocese de Caratinga contra o Covid-19. Crimes abusivos. Tem gente aproveitando a pandemia para elevar preços de produtos que auxiliam na proteção contra o coronavírus. E ainda, dicas de entretenimento para as crianças se distraírem neste período de isolamento. O Panorama está no ar. No estado de Minas Gerais, os números de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus crescem a cada dia. Belo Horizonte, sozinha, acumula mais de 50% dos contaminados em investigação. Ao todo, 7.766 pessoas estão com a suspeita da doença, sendo que deste número, 4.072 estão na capital do estado, o equivalente a mais de 52% do total. O número de casos suspeitos de Covid-19 aumentou em Caratinga. A Secretaria de Saúde divulgou um boletim epidemiológico na tarde de ontem, mostrando que, embora nenhum caso da doença tenha sido confirmado no município até o momento, houve um aumento dos que estão em investigação. Os registros saltaram de 21 para 34 casos suspeitos. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que decidiu revogar o artigo 18 da medida provisória 927, que permite a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem salário. A medida foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e sofreu muitas críticas. A decisão de Bolsonaro e seu ministro da Economia revoltou alguns economistas, parlamentares e entidades civis. Já existe até pedidos para que o Congresso anule a medida provisória 927 do governo. O documento ainda vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que terão até 120 dias para votarem o texto. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 estão oficialmente adiados para 2021. O Comitê Olímpico Internacional confirmou por meio de um comunicado o adiamento assinado em conjunto com o governo japonês. A data ainda será divulgada mais adiante. As Olimpíadas serão realizadas no próximo ano, mas o nome oficial do evento será mantido, como Tóquio 2020. O hospital Irmã Denise Cazu se pronunciou na manhã desta terça-feira em relação a um atestado médico que vem circulando pelas redes sociais. O documento refere-se a uma paciente colocada em isolamento social com suspeita de coronavírus. Diante disso, a unidade hospitalar esclareceu por meio de nota que após a constatação da existência do contágio comunitário no país, o protocolo de atendimento nas unidades de saúde mudou. Todos os casos de gripe são considerados suspeitos e os pacientes devem ser afastados de suas atividades de trabalho e orientados a ficarem em isolamento. Na fase de transmissão comunitária, tanto pacientes com resfriado como com síndrome gripal podem ter COVID-19. Logo, todos os pacientes com essas duas apresentações clínicas devem ser colocados em isolamento respiratório domiciliar por 14 dias, mas a confirmação do diagnóstico depende do resultado da sorologia. Em tempos de comunicação por aplicativos e redes sociais, é cada vez mais difícil diferenciar notícias de boatos quando se trata de saúde. Por isso, todo cuidado é pouco. Desde o anúncio dos primeiros casos da COVID-19, uma grande quantidade de notícias falsas vem sendo divulgada. A desinformação se espalha na velocidade da internet e pode pôr a vida das pessoas em risco. A maior parte dos boatos é disseminada em grupos de WhatsApp. Entre as notícias falsas encontramos o coronavírus foi fabricado em laboratório na China para enfraquecer a economia mundial. Essa teoria da conspiração foi desmentida pela Organização Mundial de Saúde, em fevereiro. De acordo com a OMS, a origem mais provável da COVID-19 é uma contaminação de animais. O vírus fica alojado na garganta por quatro dias antes de infectar os pulmões. E seria possível eliminá-lo bebendo água, chás quentes ou fazendo gargarejos de vinagre e sal. Segundo médicos da Sociedade Brasileira de Infectologia, apesar da doença em alguns casos provocar tosse seca e dor de garganta, isso não significa que o vírus ainda esteja só nessa parte do corpo. A Fundação Oswaldo Cruz também diz que é falsa a informação de que o gargarejo mata o vírus. Álcool gel caseiro é eficiente contra o coronavírus. Circulam nas redes sociais diversas receitas caseiras envolvendo gel para cabelo, gelatina e álcool líquido. Mas o Conselho Federal de Química informa que esse tipo de produção é ilegal e perigoso. Pode trazer acidentes como incêndios e queimaduras. Além disso, a preparação não tem eficiência comprovada. Prender a respiração por 10 segundos pode ser um teste para saber se o coronavírus causou fibrose nos pulmões. De acordo com o Ministério da Saúde, o diagnóstico do coronavírus é feito apenas com a coleta de materiais respiratórios. Quanto à fibrose nos pulmões, também só pode ser confirmada em exames específicos. A cura e a vacina contra o coronavírus já foram descobertas em Israel. Outra notícia falsa, desmentida pela OMS. Existem várias equipes de cientistas no mundo inteiro tentando encontrar a solução para a pandemia. Mas ainda é incerto o tempo em que a vacina e a cura podem chegar ao mercado. Nos portais do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, já existem páginas inteiras dedicadas a desmentir fake news. Além delas, os principais portais de notícias têm publicado matérias com a palavra de especialistas sobre o assunto. Na dúvida, desconfie das correntes de WhatsApp e não compartilhe. Faça uma pesquisa em sites de busca e dê preferência a fontes oficiais. Em meio à crise com a pandemia do coronavírus, ainda existem algumas pessoas que têm se aproveitado da situação para elevar os preços dos produtos que auxiliam na proteção do Covid-19. Mas o Código de Defesa do Consumidor prevê sanções para este tipo de prática. Aumentar o preço do álcool em gel ou até mesmo de produtos de limpeza e higiene em plena pandemia do coronavírus. Parece até uma piada de mau gosto, não é verdade? Pois existem comerciantes que estão se aproveitando da situação para exatamente reajustar as mercadorias visando o aumento do lucro, já que a procura é intensa. É bom lembrar que os produtos são essenciais da prevenção à doença. Mas quem estiver se fazendo desperto pode se dar mal. No caso de aumento injustificado dos preços, será adotada a medida cautelar prevista no parágrafo único do artigo 56 da Lei Federal 8078-1990 do Código de Defesa do Consumidor, O alvará de funcionamento do estabelecimento que incorrer em práticas abusivas ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais do PROCON municipal, será cassado. Caso você perceba que determinado estabelecimento esteja aumentando os preços de forma abusiva, chame o órgão de defesa do consumidor. O PROCON de Caratinga pode ser chamado através do telefone 33 3267 1847. Com a pandemia instalada, a Igreja Católica também fez adaptações diante das medidas recomendadas pela OMS. E na Diocese de Caratinga não é diferente. Agora, as missas estão sendo celebradas no modo à distância. Missas transmitidas pela internet, esta é apenas uma das medidas adotadas pela Diocese de Caratinga para proteger os fiéis. Na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Caratinga, padre Marloni Pedrosa gravou um vídeo informando que não haverá neste momento missas com o público. A Eucaristia é o centro da Igreja, o centro da nossa vida espiritual. Então eu quero lembrar e deixar de forma muito clara que as missas não serão canceladas. As missas não estão sendo canceladas, elas simplesmente não terão a presença de público. A Igreja não estará aberta, mas as missas serão celebradas. Todos os dias teremos celebração da Eucaristia. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a maior preocupação é com os idosos, que compõem o grupo de risco. Mas é sabido que todos devem se cuidar. Por isso, lideranças religiosas têm feito o convite para os fiéis participarem das missas por meio das transmissões ao vivo. E o convite que eu faço a você, e a maneira que nós encontramos de trazer também para essa celebração, é através das nossas redes sociais. Então nossas missas serão transmitidas pelo nosso Facebook, pelo Facebook da Paróquia, Paróquia Nacional da Conceição. Então é só você entrar na nossa página do Facebook e acompanhar as celebrações da Eucaristia. Nós deixaremos lá os horários em que acontecerão, então nós vamos fazer as lives, e essa live ficará depois, depois que ela terminar, ficará postada na nossa página durante todo o dia. Então você escolha o momento em que você e a sua família possam de fato rezar conosco. A Diocese de Caratinga publicou um decreto de normas para a prevenção do coronavírus Covid-19. Em um trecho diz, abre aspas, Temos acompanhado nos últimos dias a crescente expansão do novo coronavírus em todo o Brasil, inclusive em nossa região. Mais do que se poderia esperar, sua proliferação em nosso meio constitui progressivamente uma verdadeira ameaça à vida de muitos, sobretudo dos mais vulneráveis. Por isso, em consonância com a posição de inúmeras outras igrejas particulares, nacionais e de outros países, e com as determinações das atividades públicas e sanitárias em nível local e estadual, havemos, por bem decretar, suspensão por 30 dias corridos das seguintes atividades, eventos celebrativos comunitários, como missas, batizados e mutirões de confissões, atividades formativas, como ações das pastorais, dos movimentos e associações e dos grupos de reflexão, além de novenas e festas de padroeiros, por exemplo, fecha aspas. É bom entender que a Eucaristia é necessária para nós. Então, nesse momento difícil, acompanhe da sua casa, tire um momento, tire uma horinha lá e acompanhe conosco. Reze junto conosco, para que nós possamos continuar intercedendo por nossa cidade, por nosso país, afiar, aliás, pelo mundo todo que está sofrendo com essa situação. pedindo ao nosso Senhor que, o mais rápido possível, esteja nos livrando deste mal. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre cada um de vós, sobre a vossa casa, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Fique o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Hoje, no Agenda, você vai ver algumas alternativas de entretenimento para as crianças neste período de isolamento social. Veja. Quem tem filhos pequenos já deve conhecer boa parte dos conteúdos infantis disponíveis no YouTube. Entre eles, Galinha Pintadinha, Peppa Pig, Mundo Bita e Turma da Mônica. No canal da Turminha, criada por Maurício de Souza, é possível encontrar, além dos desenhos clássicos em curta-metragem, várias animações da Turma da Mônica Jovem, Mônica Toy e todos os filmes da série CineGB. Alguns desses vídeos estão disponíveis também, nas versões com tradução em libras e com áudio descrição. Na semana passada, o Globo Play, serviço de streaming da Globo, decidiu liberar por 30 dias o acesso a um pacote de filmes e séries para não-assinantes. A maioria desses títulos é voltada para as crianças, justamente para ajudar os pais a entreter os pequenos em casa. Tem várias animações da Disney e da Pixar, além das produções originais do canal Gloob, como Gabi Estrela e Detetives do Prédio Azul. Para assistir aos filmes e séries, é preciso fazer um cadastro gratuito na página do Globo Play. Na Netflix, também estão disponíveis alguns títulos Disney e Pixar, além de produções da DreamWorks, como as franquias Shrek e Kung Fu Panda. Tem também séries da Nickelodeon, por exemplo, Patrulha Canina, Dora Aventureira e três temporadas de Bob Esponja, que provavelmente você adulto também gosta. Falando em Netflix, se você segue o Panorama no Instagram, já deve estar sabendo que tem sorteio novo no ar. A ideia agora é ficar em casa, então a gente oferece um cartão pré-pago para curtir as atrações da Netflix, seja você assinante ou não. As regras são basicamente as mesmas dos sorteios anteriores. Seguir a nossa página, curtir a publicação oficial no Instagram e marcar um amigo nos comentários. O resultado sai no domingo. Boa sorte! Estamos chegando ao final desta edição. Lembrando que o Panorama é produzido para você e por você. Por isso, sua participação é tão importante. Não deixe de acessar as nossas redes. Você também pode participar da construção do nosso jornal, enviando sugestões para o nosso WhatsApp, que é o 33 998362813. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri